O Brasil ainda não tinha uma lei de acesso que oferece ao cidadão o procedimento, a forma como ele pode pedir acesso à informação que ele quer. Porque uma coisa é aquilo que o governo oferece espontaneamente, que o governo imagina que seja do interesse público. Outra coisa é o documento específico que você tem interesse de conhecer e não conhece. Agora você pode exigir isso de qualquer órgão da administração brasileira. Qualquer cidadão do mundo pode hoje acessar pela internet com a maior facilidade o portal da transparência da CGU e ficar sabendo de todas as despesas que foram pagas pelo governo federal até a noite de ontem. Item por item. O que a lei de acesso acrescenta a isso, do ponto de vista da fiscalização? A possibilidade de você requerer a íntegra, por exemplo, de um contrato, de um órgão público. Um contrato para a realização de uma obra. Um edital de licitação de uma obra. A informação sobre quais foram as empresas que concorreram e a ata de julgamento para que você examine quais as razões pelas quais se deu a vitória a uma determinada empreiteira, por exemplo. Ou seja, se trata de um instrumento poderosíssimo nas mãos do cidadão. É preciso que ele seja usado e bem usado. Quando se trata dos pedidos de informação, aqui e ali nós estamos ainda observando que alguns servidores vêm negando um pedido de informação e aí o cidadão recorre, porque nós orientamos sempre que há uma negativa, o órgão tem que informar se o cidadão pode recorrer e a quem ele recorre. E quando ele tem recorrido, o ministro da área tem dado provimento ao recurso, ou seja, tem atendido ao recurso. Eu tenho exemplos, inclusive, concretos disso aqui, de casos em que o pedido inicial foi indeferido e no grau seguinte o recurso foi atendido. Por exemplo, houve um pedido em que o cidadão queria acesso à relação detalhada dos armamentos comercializados por empresas brasileiras a outros países. Veja bem, assunto delicado. Comércio de armas. Exatamente. Discriminando o nome do fabricante, do comprador, o volume e os valores desde o ano de 1990. Num primeiro momento, o acesso foi negado ao argumento de que o documento era sigiloso. Houve recurso. Esta posição de negativa foi revista no próprio Ministério da Defesa. Revista o posicionamento e enviado e-mail convidando o solicitante para comparecer à Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa com local, data e hora agendados por telefone. O solicitante compareceu à Secretaria de Produtos de Defesa e recebeu esclarecimentos e 1.572 cópias dos documentos que ele queria sobre venda de armamentos pelo Brasil a outros países. Então, há vários pedidos assim que têm encontrado uma resistência no servidor de primeiro nível, digamos assim, porque ainda talvez esteja receoso de não incidir em nenhum erro. E aí, quando chega no grau do recurso, o ministro da área defere. Esta lei representa a entrada do Brasil definitivamente no restrito clube dos países mais abertos do mundo, dos países que realmente fazem jus à sua participação naquela iniciativa chamada da OGP, que é a sigla em inglês, de parceria pelo governo aberto, que foi lançada no ano passado em Nova Iorque pela presidente Dilma Rousseff e pelo presidente Barack Obama. Iniciativa essa da qual já participam cerca de 60 países, que são os países que se comprometeram voluntariamente a adotar essas práticas de abertura do governo, de abertura das informações, da prática da democracia em bases diárias e não apenas no dia da eleição. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo global em matéria de transparência pública. É isto que se complementou agora com a implementação dessa lei de acesso. Agradecimentos a taxa do governo BOMU dos П Agradecimentos a taxa do governo A exhale eöturaão oelec 48 telespão A